Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, meu amado Jesus, ajuda-me, Senhor, a ter sede de te encontrar. Minha alma suspira, Senhor, pela tua presença. Vem, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis. Vem, Senhor, trazer a tua paz, trazer o acolhimento da tua presença. Oh, Senhor, quantos te ignoram, quantos não dão valor de como a tua presença é indispensável na nossa vida hoje. Eu quero beber da tua presença, desfrutar, Senhor, partilhar contigo a minha vida, as coisas que estão no meu coração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pai Santo, Pai amado, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão de todos os pecadores. Peço-vos a minha própria conversão, como eu preciso melhorar a cada dia. Peço-vos a conversão das nossas famílias, de todos os nossos queridos. Peço-vos a conversão de todos aqueles que têm poder na nossa nação. Peço-vos a conversão de todos os vossos filhos sacerdotes, todos os escolhidos e chamados por Ti. Jesus, vinde a nós, tem de misericórdia, limpa a vossa igreja, limpa a nossa política, limpa a nossa família, limpa o nosso coração. Jesus, se queres, pode limpar-nos. Toca no Senhor, acolhe no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem, Puríssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai também por nós, que recorremos a vós. Rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.